Pô, velho, olha a pista que os caras voltaram, cara. Pô, os caras é muito zé, né? Vou pegar aqui, deixa eu ver, mano. Eu vou de Aston, mas o meu Aston acho que não tá andando aqui, velho. Ele tá muito arisco pra andar nessa pista aqui. Muito arisco. Principalmente naqueles bump. Nossa, vai dar muito ruim, cara. Vai dar muito ruim. Então não dá tempo de pegar o Corvette e ligar o controle de tração, né? Acho que não dá tempo nem de carregar a tunagem, mas eu vou testar. Vou tentar carregar a tunagem aqui do Lee Camp, velho. Geralmente quando carregar a tunagem a gente cai, né? No modo online. Ah, entendi, Stence. Beleza. Ó, deu certo. Carreguei a tunagem aqui do Lee Camp, velho. Nove voltinhas, uma parada. Vou largar em último, né? Então essa corrida aqui vai ser mais pra virar uma volta boa pra largar bem na próxima. Agora eu não ia ver pro Horizon, gente. Pera aí, rapidão. Eu queria correr umas duas aqui. Vamos lá, vamos lá. Aqui só tem parede, cara. O cara fica parado na... Top. Olha o jeito que esse idiota entra na... Olha o jeito que esse idiota entra, velho. Pelo amor de Deus, velho. Olha o jeito que o cara entrou na... Aí depois os caras me perguntam, Muka, por que você não larga lá no fundão? Largar na frente é de boa. Ah, então vem jogar aqui, ô Zé. Você viu o tanto que é de boa largar atrás. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. Meu Deus do céu. Vamos ver se eu consigo sobreviver agora. Eu não sei como é que esse carro está inteiro ainda. Nossa, que erro. Olha aí, o Zé Ruela lá do Aston Martin. Sai fora, cara. Sai fora. O cara quer ficar na minha frente andando desse jeito. Uma dano igual um bêbado. Uma dano igual um bêbado. Meu Deus do céu. Você tem que ter freio, velho. Você tem que ter freio. Freio e paciência com os caras. Essa aqui foi por pouco. Esse cara aqui vai quebrar meu carro. É um mais burro que o outro. Não sei como é que o carro desses caras está inteiro ainda. Tem que meter o louco, senão o retardado ali vai quebrar meu carro. Nossa, essa pista aqui é horrível. Uma dano igual, velho. Outro Meu Deus É, vou tentar limpar a volta agora O problema é que eles vão torar lá naquele zigue-zague, cara Acho que eu vou arriscar E na próxima corrida eu largo atrás, não dá nada não Tem um cara que tá colado Não, o TT é bom, o TT é bom, o TT tem manobra Essa pista aqui é manobra Mas o TT era bom, não era? Qual de TT, tração dianteira Ele é brabo nas curvas Acho que eu já vi um temporal Ah, cara, se aquele maluco ali atrás Ele se afastar, eu tento a volta rápida Não dá pra arriscar não, o pessoal aqui tá muito louco Não sei nem como é que o meu carro tá inteiro É off meta? Os pro players tem os termos malucos, né? Off meta, meta É meta só no rivais, então Off meta Se bater num pneu desse Perto da parede Perto da parede O carro vai parar lá na arquibancada É muito bugado É muito bugado Tem que tomar cuidado Ah, nem nos rivais? Ah, tá Vai ter tanto tempo Assim, eu não tô focado No Forza Motorsport, sabe? É jogo demais É jogo demais Se meu PC fosse um pouco mais rápido Eu até tentaria fazer Treinar numa pista, né? Pois é, oito Eu vou ter que, né? Pelo menos ter uma noçãozinha De algumas pistas aí Porque o pessoal que corre comigo aí Eles vão chegar quente Porque eu abro as salas, né? Pra todo mundo que quiser correr comigo Pode correr Só vai entrar as lendas Cara, eu acho que eu vou pro box Nossa O cara ali já destruiu o carro dele, né? Três voltinhas Três voltinhas De entrar no box De entrar no box Eu perdi minha posição, velho Será que com 25 segundos de vantagem Eu saio na frente ainda? 26 segundos de vantagem Eu acho difícil, né? É obrigado a entrar no box Eu vou deixar pra entrar na última E aí Vamos lá. Agora duas voltas para o final. O segundo lugar já entrou no box. Estou desconfiado porque quem está em segundo lugar é uma CR. E eu vi ele entrando no começo da corrida. O segundo lugar já entrou no box. Tenta. Nossa. Eu vou entrar no box na próxima. Essa volta que está ali. O segundo lugar já entrou no box. O segundo lugar já entrou no box. Essa curva aqui é um perigo. O segundo lugar já entrou no box. O segundo lugar já entrou no box. Esse box aqui não vai dar para segurar não. Salve. Agora eu respondo, meu querido. Agora eu respondo aí, tá? Vai, 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 vai. Nossa, eu vi um cara. E ele entrou no box. Vai, 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 vai. Está muito rápido. Vai. Está muito rápido ele. Nossa. O cara é bem com... Beleza. Acho que ele está entregando, hein. Nossa, eu fico olhando para o tempo. Não presta atenção na pista. Eu vou quebrar meu carro aqui. Quatro segundos de vantagem. Quatro segundos de vantagem. É perigoso. É perigoso. Salve, galera. Está chegando na live aí. Estamos juntos. Rapaz, esse aqui foi... Olha, colocaram o farol traseiro do carro. Tinha quebrado, né? E colocou o farol de volta. Meu amigo. Ah, a minha foi a segunda melhor volta da corrida. O Lucas fez uma volta boa de Lamborghini. Só que ele está lá em quarto. O ACR estava virando 10-4. Está suja a volta, hein. Show de bola. Tinha que ter feito ela limpa, né. Para largar na frente. Na próxima corrida. Tinha quebrado. Tinha quebrado. Tinha quebrado. Tinha quebrado.